Embaixadores e embaixadoras da liberdade, anormais que buscam resultados sobrenaturais, estou de volta para mais uma super live das 10 horas da manhã. Hoje eu vou ensinar vocês como terminar aquilo que vocês começaram. Então, como assim, Paulo? Terminar aquilo que eu comecei. Senhores, 2024 chegou e as promessas de fim de ano, de virada de ano, aconteceram de novo, Bia Gomes, aconteceram de novo, Soneide. Agora, será que as pessoas, Fabiano e Fialho, parabéns, será que as pessoas, elas vão cumprir aquilo que elas prometeram? Quem gostaria, ei, quem gostaria, quem gostaria de cumprir as promessas que fez para você mesmo, e ter resultados extraordinários, quem gostaria de faturar mais em 2024, fala assim, escreva assim para mim, 10x, vai. Escreva aí, 10x. Escreva para mim aí, 10x. Escreva aí, vai, 10x. Escreva aí. Seria legal se vocês compartilhassem essa live aí, pelo menos com 21 pessoas, que vocês topam. Manda essa live para 21 pessoas e fala assim, decolei 21. Olha a Clarinha, olha a Érica, fala José. Olha o Ed, olha o Nado, Wesley. Wesley quer logo a 6x. Valcro, Euripe Pessoa, Bia Gomes, Wesley Oliveira. Legal. Senhores, presta atenção numa coisa. Se liga. Se liga. Luzes, luzes. Desejo. Se liga. Luzes, desejo. Simplicidade. Simplicidade. Resultado. E causa. É o que você precisa para você construir hábitos poderosos para você enriquecer, para você mudar o seu corpo, para você fazer aquilo que você disse que iria fazer. Eu quero que você aprenda uma coisa hoje. Lady Maria, Érica Vanessa, Barbeiro Fabinho. Eu bati ontem mil oitocentos e cinquenta e três dias seguidos correndo cinco quilômetros sem falhar nenhum dia. É por isso que muitas pessoas me chamam de rei do hábito. O cara que termina, o cara que vai até o final. Então, observa uma coisa. Keliane, Wesley Ferreira, presta atenção numa parada. Uma parada completamente importante e fundamental. Se você que está me assistindo quer alcançar, ei, quer alcançar o sucesso financeiro, quer alcançar o sucesso emocional no seu casamento, sei lá qual área, você precisa aprender terminar aquilo que você começou. A ponte que separa você do seu sucesso é uma coisa chamada hábito. Paulo, eu quero um casamento extraordinário. Paulo, eu quero comprar uma Ferrari como você comprou um dia, eu quero comprar um Porsche. Paulo, eu quero morar num condomínio extraordinário como você mora. Paulo, eu quero fazer viagens extraordinárias. pode ter certeza de uma coisa. O sucesso que você quer depende de um hábito que você ainda não tem. O sucesso que você ainda não alcançou depende de um hábito que você ainda não instalou. A repetição vai mudar completamente o seu jogo. Entenda, 2024, em 2024, você pode ter mais resultados do que você teve nos últimos 10 anos. Mas para você ter resultados diferentes, eu te garanto, você precisa ser uma pessoa diferente. Vou movimentar esse carro de lugar aqui. o sol estava batendo ali. Pesado. Então, assim, você quer resultado diferente? Você tem que ser uma pessoa diferente. Por que que eu metrifico hábito o tempo todo? porque eu sei que quando eu mudo, tudo muda a meu redor. Oi, filha, tudo bem? Você quer mandar um oi para as pessoas? Quer? Gente, manda aqui, ó, um alô. Oi, pessoal. Você está com quem aqui agora? Você está com o? O papai. E vai que? Tá. Eu mereço isso, hein? Eu não vou. Obrigado, meu amor. Você pegou? Obrigado. Então, presta atenção. Eu preciso te dar um recado, o Cíntia, o Luardino, o Ana Cristina. Eu preciso dar um recado para você, Uri. Preciso dar um recado para o Cérico Feitosa, Roberto, Fabinho Barbeiro. Se liga, a Rebeca de 2023, a Renata de 2023, a Jerusa de 2023, não é a pessoa de regra, tá? que conquista o que você quer em 2024. As pessoas ficam o tempo todo buscando mudanças externas. Mas a grande mudança, ela só acontece quando acontece uma mudança interna que provoca novos comportamentos, que vai mudar faturamento, que vai mudar corpo, que vai mudar sua conexão com Deus. O colega falou assim, muito sábio as suas palavras, mas o que eu quero agora não é finanças, é uma conexão maior espiritual. E quem disse, minha querida, que aqui nós não estamos buscando espiritual. O espiritual aqui vem em primeiro lugar. Aliás, quem acredita que bem material vai afastá-lo do Senhor, é porque você ainda não conheceu de verdade. Davi era rei. Davi era rei. Gente, o que que seria uma Ferrari para Davi? Nem 0,01% do patrimônio dele. o que que seria uma casa? Uma casa dessas que vocês admiram aqui em Alphaville não dava nem para banheiro de Davi. Não dava nem para a área das criadas de Salomão. Não dava. Mas dá uma olhada no templo de Salomão que o Edimacedo construiu. Vocês entendem a parada? Quando você conhece a Deus de verdade, você não fica com medo que um relógio, que um relógio possa te afastar do Senhor. Tem gente que tem uma relação tão superficial com Deus que ela tem medo de ter um carro porque o carro vai afastá-lo do Senhor. Tem gente que tem uma relação tão fraca com Deus que se ela tiver uma casa nova afasta de Deus. O que que eu posso fazer, meu Deus do céu, com essas pessoas? Só recomendar que a intimidade aumente. Então, você que está me assistindo aqui agora, pega caneta e papel e anota aí. Primeira coisa para você em 2024 cumprir aquilo que prometeu para você mesmo e você alcançar resultados extraordinários. Eu quero que você anote aqui uma coisa poderosa para implantar hábitos. Depois eu te falo para manter. Uma poderosa é o FIA 5. Anota aí. Isso já libertou muita gente. FIA 5. Que é faça isso agora em 5 4 3 2 1. Faça isso agora em 5 4 3 2 1. Anota aí. Anota na sua mão. FIA 5. Faça isso agora em 5 4 3 2 1. Faça isso agora em 5 4 3 2 1. Cara, você quer instalar hábitos de verdade que vão gerar enriquecimento, que vão gerar espiritualidade, que vão gerar uma mudança na sua vida? Você precisa entender o seguinte, as ideias elas passam pela nossa cabeça, muitas vezes duram 37 segundos, isso foi metrificado no estudo de Harvard, e vão embora. Presta atenção, várias ideias, quem aqui já teve várias ideias, várias ideias, e não colocou em prática? Eu tenho certeza de todo mundo. Por isso, eu falo tanto para instalar hábitos de FIA 5, faça isso agora em 5 4 3 2 1. Faça isso agora em 5 4 3 2 1. Então, assim, cara, você deu vontade de correr, você deu vontade de fazer algo que você já tem, inclusive, muito tempo você quer fazer, mas não bateu mais a vontade? na hora que bater o pico de coragem, vá. A gente tem que entender uma coisa, tem gente que fala assim, ah, eu não compro tal coisa porque eu não gosto de comprar nada com emoção, ah, eu não vou para tal local porque eu não gosto de fazer nada com emoção, querido, deixa eu te falar uma coisa, todas as grandes coisas que você fizer na sua vida, será com emoção, não tem como ser diferente, e você precisa entender o que que é um descontrole emocional e diferenciar de pico de coragem, presta atenção que isso aqui pode mudar tua cabeça para o resto da vida, como assim Paulo, pico de coragem, tem momentos em que você cria uma coragem para fazer tal coisa e se você não aproveitar aquele pico de coragem, esquece, você nunca mais vai fazer, você criou coragem de mudar para Alphaville, você criou coragem de mudar para os Estados Unidos, você criou coragem de construir uma empresa, você criou coragem de lançar um produto digital, ei, passou o pico de coragem, adeus filho, 20 anos depois, o que você vai, 20 anos depois, o que você vai experimentar é sofrimento do arrependimento de você não ter feito, então você precisa entender uma coisa, você precisa entender uma coisa, todo novo caminho vai gerar medo, o fato de você ter medo de fazer uma coisa não quer dizer que não seja para fazer, você precisa fazer o que em 2024, 2025, 2027, você precisa traçar onde você quer chegar, você vai falar assim, cara, eu quero atingir o resultado X, aí você vai se perguntar o seguinte, você vai se perguntar o seguinte, você vai falar assim, ô gente, para eu chegar em determinado resultado, eu vou ter que fazer tal coisa hoje, você falou assim, eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, eu vou com o pessoal do meu mastermind, do dia 28 de março ao dia 5 de abril para Orlando, já levei meu mastermind para Dubai, para Abu Dhabi, para França, para Inglaterra, e vou levar agora para Estados Unidos da América, 5 países em menos de 2 anos, 5 países em 15 meses, esse é o mastermind mais disruptivo que existe, e eu estava falando para eles o seguinte, eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês querem estar comigo lá, é, toma a decisão hoje, porque, vocês estão achando que está longe, só que, cara, já estamos em janeiro, só que nós não estamos mais no dia 1 de janeiro, dia 1 nós já estamos no dia 3, então, nós temos 27 dias, 28 dias em janeiro, nós temos menos de 30 dias em fevereiro, então, vamos falar aí, 50 e poucos dias, e temos mais tantos dias, é, 28 de março, então, basicamente, 85, 90 dias, o Rodrigo, que esteve comigo na França, na Inglaterra, vai estar comigo nos Estados Unidos, e já tomou a decisão, tem gente que daqui dois meses vai falar, puxa, se eu tivesse tomado a decisão, eu já teria comprado a passagem, eu já teria, é, conseguido pagar, é, as parcelas, e já teria, sacou a parada, e já estaria fazendo, só que o que acontece, a pessoa fica procrastinando, e aí, cara, deixa eu te falar, a desgraça, do, pro sucesso, chama-se procrastinação, e a procrastinação, muitas vezes, vem com, vem disfarçada, de perfeccionismo, Júnior Croco, ela vem disfarçada, de perfeccionismo, aquela pessoa que fala assim, ou eu faço bem feito, ou eu faço a viagem dos sonhos, ou eu não faço, ou eu cuido do meu corpo, de verdade, ou eu não cuido, ou, deixa eu falar uma coisa, para você, para de romantizar, uma coisa chamada, procrastinação, eu, como eu disse, no início da live, estou a mil, oitocentos e cinquenta e três, dias seguidos, correndo cinco quilômetros, são cinco anos, e quase um mês, senhores, no final desse ano, eu vou bater seis anos, você sabe o que é isso? É algo jamais feito, na história, antes, agora, vários dias, vários dias, eu, teve dia que eu corri na esteira, teve dia que eu corri, é, teve dia que eu corri, na rua, teve dia que eu corri, no gelo, teve dia que eu corri, na calçada da fama, é, lá, em Los Angeles, teve dia que eu corri, é, lá, é, em Las Vegas, teve dia que eu corri, é, de madrugada, teve dia que eu corri, é, de manhã, teve dia que eu corri, a tarde, teve dia que eu corri, com uma perna só, porque a outra estava machucada, teve dia que eu, é, corri dentro de avião, eu já tive que correr, por exemplo, agora, na viagem para a França, eu corri, trinta e cinco minutos, dentro do banheiro, do avião, mas eu fiz o que eu falei, que iria fazer, gente, então, sinceramente, cara, você quer alcançar um nível, que você nunca alcançou, até hoje, você precisa, é, visualizar algo, e você precisa, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, é, é, sinceramente, de verdade, elas, estão travadas ainda, é, no que, as pessoas, estão pensando, delas, e se tem uma desgraça, que você precisa se livrar, em 2024, em 2024, é, da desgraça, é, do desejo, de agradar todo mundo, da necessidade, que as pessoas, batem palmas, em tudo aquilo, que você faz, eu sei, que vários de vocês, batem, batem palmas, para aquilo que eu faço, mas, eu tenho muita gente, que critica, eu tenho muita gente, que enche o saco, é, e, deixa eu falar uma coisa, para você, que está me assistindo aqui agora, querido, sem brincadeira, se você mudar, só isso na sua vida, ter coragem, ó, tem gente que não começa um negócio, não é com medo, de não ganhar dinheiro, é com medo, do que as pessoas, vão falar, se ela quebrar, se ela não der certo, mas, você entende, que você, é, é um prisioneiro, da opinião alheia, gente, o que, tem, de gente, que é prisioneiro, da opinião alheia, não é brincadeira, você tem um hábito, que você precisa instalar, em 2024, é o hábito, da, independência, da opinião alheia, isso, pode mudar, completa, e, absolutamente, a sua vida, completa, e, absolutamente, a sua vida, vamos declarar, assim, eu sou livre, no sentido de, sou livre, da opinião alheia, ei, a opinião, das outras pessoas, não, define, quem, você é, se liga, a opinião, dos outros, não, define, quem você é, e onde, você, vai, chegar, escuta, o que eu estou te falando, a opinião do outro, não define, quem você é, e onde, você vai, chegar, você está entendendo, a parada, é, eu, fiz, agora, nesse sábado, uma sala, que eu chamo de, sala secreta, e, aí, lá na sala, eu estava ensinando, quatro modelos, de negócios, milionários, para as pessoas, começarem, independentemente, de ter dinheiro, essa semana, tem pessoas, que já começaram, foi, simplesmente, surreal, só que, tem pessoas lá, que falaram assim, para mim, Paulo, só de eu falar, que vim aqui, para a sala, o pessoal, já começou, me criticar, olha aqui, olha, cara, como é que, a pessoa, critica a outra, porque, ela vai sentar o rabo, para poder, aprender, como criar, um faturamento, de 10, a 50 mil, Agatha, está falando ali, fiz 15k, oh, meu amigo, vocês estão entendendo, a Bia falou assim, eu estava lá, e você ainda, me deu uma ideia extra, tem gente, que falou assim, para mim, ah Paulo, fala para a gente, o que você falou, na sala, não falo, você sabe por quê? Porque, cara, eu estou cansado, de entregar, pérola para porco, e as vezes, você não é pouco, mas você se comporta, como tal, simplesmente, porque você, não se valoriza, e eu falei, cara, determinadas ideias, de negócios, eu só dou para quem, pagar pelo menos, uma taxinha, de confirmação, afinal de contas, cara, isso não é nem valor, é 47 reais, o que você acha, que vai mudar na minha vida, 47, ainda que você pense assim, vai ter 100 pessoas, vai ter 200, cara, eu não vou ficar mais rico, ou mais pobre, por conta disso, mas, eu preparo a pessoa, para poder mudar a mente, para viver um novo jogo, mas, eu vi pessoas, que, cara, foram criticadas, só porque iam sentar, para poder aprender, esse sábado, eu vou fazer de novo, das 9, às 12 horas, o Eurinho falou assim, sábado, eu estarei lá, pela primeira vez, quem quer estar comigo, no sábado, digita sala, por favor, digita sala, não é gratuito, porque eu não quero curioso, eu quero pessoa, que está pronta, para poder aplicar, a Agatha falou ali, eu fiz 15k, com a coisa, que eu aprendi, por 47 reais, você está maluco, você está louco, você está louco, você está maluco, quem pagar durante a live, quem pagar durante a live, inclusive, eu vou dar um presente extra, só você pagar durante a live, é uma besteira, 47 reais, se você pagar durante a live, eu vou te dar um presente, querido, 2024, eu quero que você, crie um outro hábito, já falei vários aqui, mas eu quero um outro, você vai criar o hábito, a partir de hoje, parabéns Eury, você vai, digita sala aí, ó Rebeca, e aí paga o link, e chega aí, presta atenção, eu estive sábado, com você Paulo, foi a melhor coisa que eu fiz, me assentar à mesa com você, querido, deixa eu falar uma coisa, para você aqui, de verdade, olha para mim aqui, em 2024, você vai criar o hábito, de ter metas na parede, objetivos na parede, objetivos para 2023, objetivos para 2024, 2025, você vai criar metas na parede, de 2025, de 2024, até 2027, 2027, a 2027, você tem uma coisa, gente, eu não quero entrar aqui, para ficar falando asneira, e você não botar em prática, cara, se eu apareço aqui, abrindo mão do convívio, com a minha família, para poder estar com você, eu quero mudança na sua vida, aliás, pega essa live aí, manda para 21 pessoas, vocês podem fazer isso, deixa eu ver se vocês estão dispostos mesmo, quem mandar, fala, decolei 21, Paulo Machado Global, Márcio, querido, escuta uma coisa, meta na cabeça, meta no celular, é inferior, a meta na parede, querido, meta, objetivo, sonho, tem que estar na parede, sabe qual, o, meu desejo hoje, é, demitir, toda pessoa, que está conectada a mim, que não tem meta na parede, recado, está dado aqui na live, eu sinceramente, quero me afastar, eu não quero ninguém, no meu convívio, que não tenha meta na parede, ninguém, ninguém, eu quero ninguém caminhando comigo, que não tem a meta na parede, sabe por que gente, porque andar com pessoa sem objetivo, é uma merda, andar com pessoa sem objetivo, é uma bosta, uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa com energia baixa, uma pessoa sem objetivo, uma pessoa vitimista, uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa que qualquer vento que bate, leva a ela, porque obstáculos, são aquelas coisas que você vê, quando você deixa de focalizar as suas metas, agora, uma pessoa que tem objetivo na vida, ela não tem tempo para fofoca, uma pessoa que tem objetivos poderosos na vida, ela não tem tempo para ficar falando da vida dos outros, ela não tem tempo para poder ficar escutando, em exceção de saco, ontem eu estava conversando com um sócio meu, e ele falou assim, Paulo, sobre o poder de dizer não, sobre o poder de não escutar gente otária, que eu aprendi com você, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, pessoal da família, posso te dar um conselho? Aí ele falou assim para a pessoa, não, não, é sobre o meu negócio, não, não porque você nunca estive onde eu estou, e você nem tem o objetivo de chegar lá, então guarda para você o conselho, é porque, Paulo, o cara é arrogante, o cara é besta, não, não é que ele é arrogante, não é que ele é arrogante, é que, não seria conselho, seria pitaco, você não sabe do que você está falando, se você está dando ideia, é pitaco, quando você não sabe do que você está falando, você faz pergunta, ele já chegou, quem? a filha na rua, chegou não, pede para a mamãe ligar para eles do telefone, tá bom? aí você chama eles, beleza? beijo, te amo, pega o telefone da mamãe e liga, entenderam, senhores? Então, para de escutar gente que nunca chegou onde você quer chegar, gente que fica demonizando pessoas que tiveram sucesso, e passe a se conectar com pessoas de propósito, pessoas que têm um objetivo, pessoas que querem chegar onde outras pessoas nunca chegaram, quase todas as pessoas que estão ao seu redor não servem para te inspirar, porque elas não chegaram e não querem chegar, ei, você precisa, você precisa de pessoas, obrigado Vanessa, obrigado vocês que enviaram aí, ei, para, para com isso, para de escutar, ei, para de escutar, pessoas que nunca chegaram onde você quer chegar, chegou? Chegou não, meu amor, se você pegar o telefone da mamãe e ligar para ela, ela vem, tá bom? Tá. Vai lá, corre lá, papai deixa, pode ir lá na mamãe, ei, Tiago falou aí, quem não tem informação sobre seu passo, não consegue ver quem você vai se tornar, ei, escuta uma coisa, eu vi seu futuro, e ele é lindo, eu vi seu futuro, ele é maravilhoso, eu vi seu futuro, e tem uma família maravilhosa lá, eu vi seu futuro, e eu vi uma pessoa com um corpo extraordinário lá, eu vi seu futuro, e eu vi algo simplesmente sensacional, como assim Paulo, como é que você viu meu futuro? É lógico que eu vi, querido, eu vi, seu futuro está na palavra, seu futuro está na palavra, tudo é possível ao que crer, aquele que crer, fará obras maiores do que Cristo, eu vi seu futuro, eu vi seu futuro, agora, aqui no presente, você precisa construir as bases do seu futuro, sacou a parada? tamo junto, ô bicicletaria lucrativo, é, escuta uma parada, o pessoal está falando aí para mim, Paulo, ensina por as metas na cartolina, como você fazia, ô gente, eu já construí milhões, para quem não sabe, na construção civil, na área imobiliária, eu já construí, dando aula, para, cursos preparatórios, eu já fiz milhões, milhões, passando em concurso de cartório, eu já fiz milhões, preparando pessoas, para concurso de cartório, eu já fiz milhões com centros de eventos, em Alphaville, eu já fiz milhões com infoproduto, eu já fiz milhões com imersões presenciais, eu já fiz milhões em vários negócios diferentes, em leilão, só aqui, nove áreas diferentes, só aqui, tem mais, eu fiz em doze áreas diferentes, posso te falar uma parada? Posso te falar uma parada? Olha para mim aqui, olha para mim aqui, o que vai fazer de você uma pessoa extraordinária, e aí eu quero que você anote isso para 2024, são, novas referências, na época que eu dava aula lá no Alub, ou no Grand Cursos, em Brasília, que as colegas dizem que me conhecem dessa época, cara, eu não tinha a mentalidade de empresário como eu tenho hoje, porque se eu tivesse, eu seria o dono do curso, eu não estaria lá dando aula, eu teria dado por um tempo para eu poder aprender, mas eu teria parado muito antes, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a o conjunto de senhas que eu tenho, aos 41 anos que eu tenho, eu já seria bilionário, certeza, mas a gente vai resolver isso em dois anos, você que está me assistindo aqui, como é que você pode fazer para você não ficar perdido, o pessoal falou da cartolineia, porque eu tenho falado muito esses dias, nada me deu mais dinheiro, prosperidade, do que objetivo na cartolina, cara, quando você coloca de forma clara, aquilo que você quer para a sua vida, você para de ficar andando, para de ficar andando feito um louco, porque talvez você fale assim, Paulo, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, querido, primeiro você cria a energia, primeiro você traz a existência, primeiro você traz a existência, depois você cuida desses detalhes de, ah, como que eu vou fazer, cara, como você vai fazer, não é mais importante, do porquê você vai fazer, e porquê você vai fazer, não é mais importante, de por quem você vai fazer, o colega falou ali, poxa, parabéns pela delicadeza com a sua filha, cara, sabe porquê que eu moro hoje, no condomínio, mais desejado, de Alphaville, por causa da minha filha, sabe porquê que eu decidi enriquecer, por causa do meu filho, sabe porquê que eu fui, pela, para a internet, por conta do meu, segundo filho, o meu filho, o 01, o Juan Pablo, ele, eu, ele, eu, com ele eu decidi ser rico, com o, o Paulo Machado Filho, eu decidi escalar, na internet, eu decidi vender meus produtos, na internet, a Isabela, ela, me ensinou, de novo, sobre visão deslumbrante, de futuro, era apaixonado, por apartamento, cobertura, triplex, tal, cara, mas por conta dela, eu decidi ir para casa, e me apaixonei, lembra de uma coisa, quando te der preguiça, de fazer alguma coisa, quando você pensar em desistir, lembre-se, não é nem porquê, você está fazendo, é por quem, você está fazendo, por quem você está fazendo, ei, me fala, por quem você quer prosperar, fala para mim, não porquê, por quem, fala para mim, por quem você quer prosperar, por quem, várias vezes, eu fui chamado de louco, várias vezes, eu fui chamado de louco, várias, 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 várias vezes, eu fui chamado de otário, mas quando eu lembrava, por quem eu estava fazendo, cara, não tinha quem me segurasse, está me assistindo agora, e você quer mudar o jogo, cara, lembre-se, por quem você vai fazer, ou tem gente, que não consegue participar, de uma salinha, por causa de 47 reais, onde eu ensino, um plano prático, onde você vai fazer, de 10 a 50 mil reais, todos os meses, mesmo que você não tenha 1 real, para começar, isso é o que eu vou ensinar, tudo bem querido, isso é o que você, isso é o que, eu vou ensinar no sábado, tá, por uma fortuna, de 47 reais, para quem pagar agora, durante a live, é só você digitar a sala, assim, Paulo, o que você não ensina de graça, que de graça, eu já estou ensinando agora, 47 reais é de graça, só taxa de confirmação, digita a sala, se você quer participar, cara, por quem você vai fazer, digita a sala, tá gente, cara, por quem você vai fazer, eu vou chamar aqui agora, na live, uma pessoa, que faz parte do meu mastermind, a Luciana Garcia, eu vou falar com ela aqui, uns 10 minutos, e você vai ver a quantidade de coisa, que mudou na vida dela, depois dela passar, frequentar um outro ambiente, viver um outro jogo, cara, presta atenção, manda o pedido aqui, por favor, ô Luciana, olha, olha que legal, estou, todos os dias, correndo, lendo o livro, e lendo a bíblia, sem parar, quando te vi, me inspirou, Paulo, obrigado, você tem ideia, pessoas famosas, pessoas não famosas, influências, não influências, os caras foram inspirados, a partir desse negócio, de eu fazer todo dia, cara, e você precisa entrar, nessa onda, do todo dia, Luciana, você está na área, a Luciana está, ela mandou aqui, eu ainda farei uma live, com você, escreve isso, opa, que não, Agatha, você vai estar com a gente, da imersão, negócios milionários, né, já estou por aqui, tudo bem, querida, fala mestre, tudo bom, e você, opa, tudo na paz, Luciana, gente, a Luciana, apresentei aqui, como lembra, do nosso, Mastermind, ela faz parte, do M7D, eu estava lembrando aqui, Luciana, a gente já atingiu, a marca, em três anos, incrível, de 400 membros, né, que já estiveram no, no M7D, esse é, sem dúvida, nós estamos entre, os cinco maiores, Masterminds do Brasil, os maiores da América Latina, é um feito histórico, você faz parte desse grupo, mas, antes da gente falar de grupo, eu queria, na verdade, que você se apresentasse aqui, para a audiência, falasse de onde você é, e o que você faz, para a galera. Bom, gente, eu, na verdade, sou médica veterinária, né, três empresas, no mercado, é uma empresa alimentação cultural, para cães, uma empresa hospital veterinário, né, e aí, tanto cão, que ela, de acessórios pets, então a gente tem, até com o sistema pet aqui, em São José do Preto, né, e eu entrei no Masterminds do Paulo, com o intuito de fazer o curso, que se consegue, carrega ferramentas, né, que é uma das coisas que a gente mais faz aqui, acabamos de se encontrar, com os caras da manhã, com o grupo, e tem sido, assim, incrível, incrível mesmo, é, porque as pessoas, desculpa te interromper, eu não sei se você está no Wi-Fi, é, você está no 4G, é porque está falhando, o áudio, vou tentar entrar no Wi-Fi, peraí, a informação é tão valiosa, né, enquanto isso, eu queria que vocês, escrevessem assim, decisão muda destino, e eu queria que vocês, já começasse a pensar em alguma decisão poderosa, que você vai tomar, a partir daquilo, que você está escutando, aqui, agora, melhorou? peraí, muda destino, bora falar um pouquinho aí, bora, fala aí, Luciano. Melhorou o áudio? Melhorou. Então, e aí, eu trabalho no mercado do PET, né, sou aqui de São José do Rio Preto, e a gente, no Mastermind do Paulo, justamente, para se conectar, carregar ferramentas, porque a gente acha que, ah, já estou estagnada, não consigo crescer mais, a gente viu tanto que, quanto de gente ali tem de vários nichos, né, inclusive eu sou veterinária, né, sou única veterinária ali, e esse network diariamente que nós temos, trazer as ferramentas hoje mesmo, eu anotei aqui, ó, nove horas da manhã, uma folha de informações, que eu vou trazer para o mundo, né, é o poder de você abrir a sua mente, expandir a sua mente, e trazer do negócio do outro, ferramentas que realmente vão mudar, aí você tem uma decisão para tentar, cada vez mais pontos positivos do seu negócio. Eu fiz um negócio, estava falando até de mapa mental ali, agora mesmo, de cartolina, desculpa, e foi uma das conversas nossas aí, no Mastermind, e eu fiz a cartolina, então a cartolina está lá, aguardada no meu quarto, com todas as minhas metas de 2024, então, eu tenho certeza, que vai mudar essa, esse meu 2024, só de estar visualizando, 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 tudo o que você fala, tudo o que eu quero, as nossas mudanças de mentalidade, né, para sair dessa, das escassez que nós temos dentro da gente, né. Uau. Ô, Luciana, você é médica veterinária, tem um ecossistema aí veterinário, em São José do Rio Preto, quando você olha para a sua vida, qual você acha que foi o hábito, que foi mais poderoso, para impactar a sua mentalidade, para os seus resultados? Eu vejo que, eu vejo que, para mudar os resultados, em seu hábito, é treino e repetição, treino e repetição, treino e repetição, então, coisas que são muito difíceis, para mim, eu fico treinando e repetindo, treinando e repetindo, até isso ser muito fácil, e aí, é um prazer, para mim, porque é igual fazer uma live, às vezes as pessoas têm vergonha de vir fazer uma live, e mudar a história do seu negócio, só que no começo é difícil, você tem uma pessoa te assistindo, duas pessoas te assistindo, daqui a pouco você tem 100, igual você, 200, mil, treino e repetição, treino e repetição, resultado não é da minha vida, precisa ter uma constância, né, e eu vejo, cada vez que confirma mais no meu negócio, porque eu sei que coisas que, eu não sou boa, eu vou me tornar boa naquilo, eu tenho certeza, Uau, Luciana, e qual foi a importância, de pessoas diferentes, para você mudar de nível, a gente sempre está querendo buscar, você é uma pessoa que já tem resultados, mas que naturalmente quer mais resultados, mas nas suas mudanças de nível, qual foi a importância das pessoas, não sei se você já parou para pensar nisso, mas todas as vezes, todas, 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 sem exceção, que eu mudei de nível, eu mudei de pessoas, algumas até se mantiveram na minha vida, mas no mínimo, eu tive que conhecer mais pessoas, eu entendo, inclusive, que o novo nível, ele está sempre ligado a novas pessoas, porque são pessoas que carregam uma energia, e conhecimento diferentes, para a sua vida, como é que foi isso? Eu acredito muito que as pessoas e as palavras, as pessoas que estão próximas da gente, têm uma importância muito, muito forte nos nossos resultados, até agora mesmo, aconteceu uma cena aqui no meu hospital, que eu parei e falei, ah, ah, essa palavra não vai funcionar, a gente estava montando tantos protocolos aqui, os nossos chamam POPs, que são os nossos protocolos, e aí, um dos meus veterinários falou assim, ah, porque isso aqui, é se isso aqui acontecer, porque você faz isso, isso, na hora, eu entendi como, quando você está jogando, é assim que vai acontecer aqui dentro, não vai acontecer, a sua vida ser rata, não fala mais sobre isso, então, é a importância de você falar, para certas pessoas, e para certas ações, inclusive, no meio disso, retirar da nossa vida, pessoas que, não levam para frente, e sim para trás, né, agora, eu até te devolvo uma pergunta, relacionada a isso, quando você sabe, que vale a pena, você fazer networking, com uma X pessoa? Você sabe que, eu tenho uma ideia diferente, de, da maioria das pessoas, sobre isso, né, eu, não vou dizer que eu odeio networking, mas eu não curto, eu curto alianças, é, essas amizades episódicas, só para extrair um pouquinho, eu não, eu não curto, eu gosto de relacionamento duradouro, é, então, é legal, tem pessoas que, você só vai pegar uma chave com ela, e, você vai seguir, mas eu curto mais, é, construir alianças, é, as pessoas falam que os amigos, dá para contar nos dedos e tal, mas isso, é óbvio, também tem relação com crença, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que não andam comigo, todos os dias, mas que são brothers, que podem contar comigo, tipo assim, mesmo se ficar um ano, sem falar comigo, é, negocialmente, financeiramente, ou espiritualmente, aí eu escolho naquele momento, o que eu quero para a minha vida, então, quando eu entendo que vale a pena, cara, quando a pessoa tem uma coisa, que eu não tenho, é, porque assim, ó, eu divido meu, meu dia assim, 60, 30, 10, 60% do tempo, eu tenho que estar com pessoas melhores do que eu, 30, em alguma coisa, não precisa ser financeiramente, é, por exemplo, a Luciana é muito melhor do que eu, no que diz respeito, a, a veterinária, tipo assim, o menor conhecimento dela, é maior do que o meu maior, nessa área, então, quando eu converso com ela, eu aprendo, saca, é, então, eu, 60% do tempo, com pessoas melhores do que eu, 30%, pessoas de igual nível, 10% pessoas abaixo, que é onde eu estou contribuindo para a vida de outras pessoas, então, eu, analiso, cara, o que que essa pessoa, no que essa pessoa pode me agregar, às vezes, é espiritualmente, cara, tem pessoas que, cara, elas carregam, uma conexão com Deus, assim, completamente absurda, é, 2024, por exemplo, eu já declarei que eu ando do favor, do nosso grupo, da minha vida, então, naturalmente, eu estarei mais conectado com Deus, do que eu estava em 2024, 2024, mas sem dúvida, é, então, é, seguramente, vão entrar pessoas na minha vida, que não estão hoje, pessoas que estão, num nível de conexão absurda, com o Senhor, é, pessoas, assim, que estão passando pela rua, outra olha, e fala, rapaz, peraí, deixa eu perguntar, o que que tem de diferente de você, eu olhei para você, eu vi um brilho diferente, sabe, então, eu vejo se essa pessoa, está carregando, está levando consigo alguma coisa, que eu não tenho, porque eu sei que, eu sempre tenho alguma coisa, que as outras pessoas não têm, sempre, não tem nenhuma exceção, porque eu estudei muito na minha vida, e me carreguei muito, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, então, sempre tem o que oferecer, uma troca comigo, nunca vai ser vazia, então, eu olho se a pessoa tem, e pronto, eu vou para a troca, eu vejo se a pessoa tem para trocar. Eu até, uma das coisas que eu aprendi muito, no máximo, foi sobre hábitos, que é o que você fala muito, e, uma das coisas que eu estou colocando como hábito, esse ano, é, fazer os 5 quilômetros, seja andando ou correndo, porque eu estou iniciando, vale 100%, é, e se você fosse dar uma dica, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão te assistindo, qual seria, o hábito mais precioso, na vida de uma pessoa? Eu, sem dúvida, a conexão com Deus, é, eu vou fazer uma tríade, leitura da palavra, louvor, é, e, conversa com Deus, são meus três hábitos na área espiritual, bem metrificados em 2024, é, porque o espiritual comanda tudo, né, em outros momentos, eu responderia outra coisa, mas, eu entendi o seguinte, cara, que é muito burro da parte de uma pessoa, acelerar as outras áreas e esquecer dessa, porque lá no fim das contas, isso é o que importa, então, o que acontece, se a gente já busca o logo de primeira, o espiritual, a gente pode ir para o financeiro tranquilo, o pessoal vem com esse negócio, ah, não sei o que, não pode esquecer de Deus e tal, falou, filho, deixa eu te falar, a primeira coisa que eu fiz hoje foi agradecer a Deus, foi conversar com Ele, agora, faz o seguinte, a Bíblia diz que, você primeiro busca o reino, o demais será acrescentado, se não está sendo acrescentado na tua vida, é porque você não está buscando o reino, para de conversar fiado, ficar como um fariseu apontando o dedo para os outros, então, assim, busca, sabe, o reino de uma forma poderosa, e aí, vai para cima, agora, se você falar, Paulo, beleza, fala outro, cara, esse da corrida é poderoso, você vai ver que o hábito da corrida, quando você estiver lá com 100 dias, ele tem nada a ver com corrida, ele tem a ver com construção de patrimônio emocional, exato, eu senti da pele ontem, quando você falou assim, nossa, cara, como é que eu não fui correr cedo, eu já fui fazer, eu já fui várias vezes correr chorando, brabo, puto, indignado, eu falei, por que que eu deixei esse negócio, sabe, por que que eu deixei para cima da hora, mas eu fui lá e fiz, e é sobre isso, então, a corrida, ela é o seguinte, ela é uma hábita alavanca, ela melhora o que você come, ela é uma terapia em movimento, ela te dá confiança, que você vai terminar tudo que você começa. É, eu estou me sentindo assim, tipo, eu estou fazendo faz três, é o quarto dia, parece que eu consigo vencer o mundo, assim, tipo, a hora que acaba, eu até acho que eu pareço uma doida, eu fico, eu não acredito, sabe, tipo, porque é um desafio muito grande para mim, e cinco quilômetros parece que é pouco, mas vai fazer, parece que você é capaz de dominar o mundo, tanto que eu tenho hábito de dormir, tipo, no máximo até dez horas, eu estou dormindo quase uma hora da manhã, porque eu fico com tanta energia, minha cabeça fica a milhão produzindo, e virou uma loucura, a minha vida, entendeu? Essa live das dez horas da manhã, que todo mundo elogiou bastante, mudou completamente minha rotina para o bem, ela, por exemplo, foi eu descobrir ela dentro de uma corrida de cem quilômetros, eu já devo ter feito pelo menos uns 20 milhões de reais nas minhas corridas, é onde vem os maiores insights, corrida e tomando banho quente, é impressionante, é impressionante, olha o tanto de gente que instalou hábitos, então, sem dúvida alguma, esse é um hábito completamente poderoso, cara, corrida, você pode ver que o Marçal até achou que ia fazer só 3,5 ciclo, mas eu vi que ele continuou, porque, cara, é sensacional, não faz sentido parar, sacou? Não faz sentido parar, é, ah, Paulo, mas o joelho, faz elíptico, corre na academia ali para não ter impacto no joelho duas, três vezes na semana, que aí dá para você manter tranquilamente, ó, tem gente aí que está 31 dias seguidos, então, é, eu, eu em 2024, o pessoal acha que, é, olha os hábitos, está chegando perto de acabar a live aí, gente, acho que eu tenho três minutos para encerrar, mas, ó, só para vocês verem aqui, é, um dos hábitos que eu tenho em 2024 é andar com caderno, acredita? Andar com caderno todos os dias, para poder estar toda hora anotando aquilo que eu estou fazendo. isso aqui, ó, isso aqui, ó, que você está vendo, é todos os nossos encontros na nove da manhã, tá? Uau, parabéns, parabéns. Eu vou anotando, e anotando, colocando em prática, tudo e passando para o meu dia a dia, está aqui, ó. Uau, parabéns. Ó, coloca um hábito novo aí, na sua vida, eu tenho um hábito novo, que é conferir cinco indicadores da empresa, todos os dias, todos os dias. Ó, você vê os meus hábitos, corrida, inglês, alemão, flexão, prancha, agachamento, abdominal, vídeo de hábito, ler os cinco principais indicadores do grupo, fazer e revisar metas de curto, médio e longo prazo, ler cinco páginas por dia, de conhecimento direcionado para a riqueza, estudo na hora do almoço de 200 países, mentoria e mastermind, reunião da holding, ler a bíblia, oração, andar com caderno, e mais almoço. Eita, ó, você que estiver comigo na sala, sábado, eu prometo que eu vou ensinar para você, como você cria isso, tá? Digita sala aqui, para você participar no sábado, e você que está me assistindo, cara, é justamente isso aí, Rosetta, né? É o caderno da sabedoria, é o caderno da prosperidade. Lu, eu vou te chamar depois para uma live mais longa, mas eu não quero recomeçar a live aqui, faz o seguinte, se eu tivesse 30 segundos, um minuto, para mandar um recado, a sala é online, tá, Ricardo? Todo mundo pode assistir em qualquer lugar do mundo, tá? Digita sala, se você pagar durante a live aí, basta, você vai pagar só 47 reais para poder participar, e eu vou ensinar 5 negócios, onde sem nenhum real no bolso, você pode construir renda de 10 a 50 mil por mês em 2024, ok? O pessoal ficou louco na última. Você tem 30 segundos, um minuto, para mandar um recado para as pessoas, qual recado você mandaria? Primeira coisa, eu já estaria a sala, né? Porque, gente, a sala que eu vou fazer no sábado, é a mesma sala que nós, todos os dias, tanto que eu falei, olha, dá para ele fazer um manual para entregar para os mentorados, entendeu? Por quê? Tudo, a vida da gente, às vezes, uma coisinha, uma pecinha que a gente conta ali, até eu sempre conto isso daqui, em um encontro nosso, nessa sala, eu fiz uma marca de shampoo, dentro da minha marca, entendeu? Eu saí de um fato de 5 mil de shampoo, para a gente iniciar 180, entendeu? Isso é sacada. Você estar junto com pessoas que estão em cima do seu nível, é você sentar em uma mesa diferente, com 47 reais a não, é tipo um absurdo. Então, esteja junto. porque é uma oportunidade, estar junto com o Paulo, estar junto com a equipe dele, é transformador mesmo, a gente muda a nossa visão, a gente pega o óculos da vida de alguém, e coloca na gente, para enxergar a nossa vida, ou com o óculos da vida dessa pessoa. é conexão, conexão, né? Então, eu sempre falo, onde eu vou, eu falo, se conecte. O Paulo é um cara extraordinário, não é só no vendedorismo, tá? Eu conto com o corpo da vida dele, com a escorra dele, com a filha dele, com todo mundo, e isso são princípios que comandam qualquer coisa na vida. Então, entrem, digite só, aproveita, se você precisar de alguma coisa para eu falar, o que precisar aí com essa galera, porque eu realmente tive muitos resultados, vou ser eternamente grato a você. Uau. É, uau. Ô Luciana, eu nem sei se você está pensando nisso, mas eu estava olhando para você, esses dias eu estou orando bastante, né? E eu fico vendo umas coisas, você acredita que eu estava vendo você casada agora? Tipo assim, aqui na... Olha eu. Eu giro para você. Agora deu. Cara, eu vou te falar, eu sou... Vou te falar, eu não falo besteira nessas coisas, sabe? Eu nem sei se você está orando, pedindo uma coisinha, mas... Eu estava olhando, meu Deus do céu. Quando eu começo, eu queria um quarto, tem um quarto da minha nova casa aqui, que é o quarto de oração. E, cara, o que eu recomendo para as pessoas ter esse... Separar um cômodo da casa só para oração. Cara, e eu vou te falar, é muito louco. E enquanto as pessoas não descobrirem que quarto é esse, sem eu falar, eu não vou parar de orar lá. Mas muitas coisas... Bora, pode orar bastante. E sobre negócio também, cara, esse mundo pet, cara, eu entendo que os seus negócios precisam ser voltados para isso. Até as imersões e tudo, cara, vamos conversar lá no Mastermind, que a gente tem que aprofundar isso aí. Tchau.